FAMÍLIA, INCOMODE ENERGY DRINK! Nem está a sair bem, mas pronto, vocês já sabem. Grande cena, nossa primeira vida energética. UTI ENERGY, nossos parceiros. É pá, mais um sonho, mais uma conquista. E está aqui, para estragar o mundo da noite. Bebam um pouco, é mentira, bebam muito. Let go! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!